Bom dia, Léo. Preparação durante a semana para esse confronto contra o Joinville, o que você já pode adiantar para a gente? Se é que você pode adiantar as modificações que o time vai sofrer, se é que ele vai sofrer com uma modificação? Bom dia. Foi uma semana bastante proveitosa. A gente conseguiu, no primeiro momento, recuperar bem os atletas da viagem de Juiz fora. Depois a gente deu um enfoque maior na preparação física, conseguimos fazer alguns treinamentos, algumas atividades com esse objetivo de trabalhar força, velocidade e ao mesmo tempo também colocando bola. E, naturalmente, fazendo algumas correções do jogo anterior e já projetando a próxima partida, trabalhando situações que a gente pensa que o jogo vai exigir. Então, de um modo geral, a gente conseguiu fazer uma semana bastante proveitosa e espero que os jogadores consigam colocar em prática no jogo. Em termos de equipe, como vocês têm acompanhado, nos últimos jogos a gente já está começando a estabilizar, procurando manter uma base, até de repetir a equipe de uma partida para outra. Uma pena a expulsão do Everton Lennon na última partida, então, no princípio, nós vamos ter essa mudança. E, dentro dos treinamentos, eu aproveitei também para criar algumas situações que a gente possa, de repente, surpreender o adversário. Até porque vai chegando nesse momento, as equipes já começam a estudar a outra, conhecer um pouquinho as características dos jogadores, algumas jogadores, algumas jogadas, colocamos em prática algumas jogadas de bola parada também, de uma certa forma, o objetivo é de tentar surpreender o adversário com algumas poucas mexidas, algumas poucas movimentações, algumas movimentações que a gente treinou, mas a base da equipe vai ser a que jogou a última partida. Inclusive, o gol? Inclusive, não, o gol. João, em Ville, numa situação delicada, precisando se reabilitar, e a gente sabe que o time está na situação que eles estão, eles querem se reabilitar o mais rápido possível, de preferência na próxima partida, e a próxima partida é contra o Botafogo. Quais os temores e os cuidados extras que têm que ser levados em consideração para uma circunstância como essa? Primeiro, pela camisa, uma camisa forte, um time que há três anos atrás estava jogando a Série A do Brasileiro, e antes de jogar a Série A, ficou uns três anos jogando Série B, sendo campeão de Série B, então é um time que nos últimos anos se colocou em uma posição no futebol, até pelo Estado, Santa Catarina, nos últimos anos aí, cresceu bastante, veio com o fenômeno aí da Chapecoense, mas Criciúma com a sua tradição, a Bahia, Figueirense, e o João em Ville também veio nessa levada aí. Agora, é uma equipe que não iniciou bem a competição, mas tem bons jogadores também. Se a gente pegar o elenco aí, talvez seja o elenco da Série C com mais jogadores que tenham jogado em grandes clubes, o Pierre, o Jonas lateral, o Bruno Aguiar zagueiro, o Emerson zagueiro, entre vários outros aí. Então é um time que tem de onde tirar. A gente vai ter que fazer um trabalho muito bem feito no jogo amanhã, e ter muito cuidado, é claro que procurando tomar a iniciativa do jogo, agredir o adversário, como a gente fez na última partida aqui contra o Porta Redonda, mas sabendo que do outro lado também tem bons jogadores, tem a estreia do Márcio, treinador experiente, querendo ou não, quando tem essas trocas, mexe ali momentaneamente com o espírito dos jogadores. tem tudo isso que vocês sabem que realmente acaba acontecendo. Então nós vamos ter que fazer um jogo muito concentrado para a gente conseguir a vitória. Até pegando o gancho sobre a chegada do Márcio Fernandes, essa chegada fez com que você mudasse um pouco os planos para esse jogo contra o Jolivinho, ou você seguiu os seus planos naturalmente, visando apenas o Botafogo? Não, não, não altera em nada, independente do profissional que está do outro lado. É claro que cada treinador tem a sua característica própria de trabalhar, de fazer a montagem das suas equipes. Mas teve pouco tempo para o Márcio colocar as ideias dele ainda, isso aí a gente sabe. É mais no aspecto anímico mesmo, na parte motivacional, que querendo manter essas trocas, os jogadores se motivam mais no sentido de mostrar para o novo treinador. Porém, a maneira de jogar do Joinville, a gente já vem estudando aí nas três últimas rodadas, perderam alguns jogos até de forma injusta, até jogando bem. São jogadores de boa técnica, a bola não queima no pé desses jogadores. O Misael joga uma experiência, o Grampola um bom centroavante, o Rui na meia também é um jogador que tem qualidade, com a sua perna esquerda. Então, de um modo geral, a gente já vem estudando a equipe do Joinville, mas não muda muito. É claro que a gente alerta os jogadores que vai ter que fazer um jogo em termos de competitividade a um nível alto. Nós temos que competir bastante para que a gente possa tirar vantagem em relação ao adversário. Você sempre fala bastante em relação a dar oportunidades aos jogadores, a rodar o elenco, manter todo mundo sempre motivado. Como é que é trabalhar isso no dia a dia? Às vezes, algum jogador pedindo passagem, o outro também muito bem. Como é que você administra, estando no grupo, essa possibilidade de dar oportunidades para todos? E quando você acha que é o momento para dar oportunidade, quando você sente que a chance é a hora de dar sequência para o time? Isso é mais questão de feeling mesmo, de momento ali. Antes de qualquer situação de oportunidade, é o Botafogo vencer. Todos eles, todos os atletas que estão no elenco, eles têm o entendimento da responsabilidade que todos têm. É o ano do centenário do Botafogo, e a gente vai se esforçar ao máximo, sem vaidade, sem nada, para a gente tentar buscar esse acesso, que é difícil, mas o eu não pode se sobressair em relação a nós. A gente tem que estar sempre pensando como grupo, e a gente procura transmitir isso no dia a dia para os jogadores. É claro que a gente entende, todos querem jogar, mas infelizmente a gente faz a opção de 11, a opção de 20, para ir para a concentração, e todos os jogadores, a gente no dia a dia sempre passa para eles. Que estejam sempre preparados, que a gente está observando, oportunidade que marca a hora para chegar, e às vezes, na hora que você menos espera, está surgindo a oportunidade. Mas de um modo geral, desde o início do Paulista, a gente não vem tendo dificuldade nesse sentido, não. Todos os jogadores estão com bastante entendimento, respeitando o companheiro, e isso é importante. A partir do momento também que a gente sentir que o atleta não tem esse entendimento, vamos chamar para uma conversa. Mas é algo que até agora, como se diz, não sofreram antes da hora. Todos os jogadores estão em boas condições e aptos para jogar a qualquer momento. E também cabe ao treinador de ter esse entendimento, de observação, de sentir o momento de cada atleta. É claro que uma condução de grupo, às vezes de uma partida para outra, entra o aspecto tático, entra o aspecto de experiência, até porque os jogos vêm se mostrando muito equilibrados. Então, assim, o fator da experiência pesa. Às vezes vai ter um jogo que a gente vai precisar da juventude, do jogador mais agressivo, do jogador mais vivo. Depende muito do que cada partida pede. Então, a gente rodou um pouco o grupo no início, agora a gente estabilizou um pouco, e às vezes a gente vai ter um momento que eu vou precisar dar uma oxigenada no time de modificar um pouco as peças. Mas aí é, como eu falei, questão de feeling mesmo, da gente perceber no dia a dia, o que também não significa que a gente é dono da verdade e que vai escolher o momento certo. A gente vai sempre procurar escolher o momento certo. Mas futebol não tem muito disso. Eu penso errado. A minha parte, duas questões, não me entender, é relevante. A primeira, a questão do teu lado direito. Para que o Pimentinha possa desempenhar bem a função dele e atingir o objetivo, evidentemente, que todos vocês traçam para ele, ele não tem tido aquela responsabilidade de voltar para marcar. Às vezes só fecha, tem que cercar e tal, mas não marcar. E aí a gente entendia que a opção do Marcelinho era justamente para fechar aquele lado e não dar o corredor para adversário. Agora você volta com o Lucas, que é um cara que apoia bastante, faz as passagens e etc. Então essa questão, o porquê da opção do Lucas, mesmo correndo o risco de ter esse corredor lá do lado, se ele subir muito para apoiar. E a outra questão é a questão dos dois jogos entre o vigésimo e o vigésimo quinto, minuto, a expulsão direta de dois atletas. Sem entrar no mérito da questão, nem crucificar, nem dizer se é justo, injusto, merecido ou não. Mas o fato é que acaba desmontando o esquema tático, acaba prejudicando tudo aquilo que vocês trabalharam a semana inteira. Vocês têm conversado sobre isso para não acontecer já a partir desse jogo contra o Jair Bíblia? Bom, a questão do Lucas, na realidade, se ele não tivesse sido expulso contra o Cuiabá, provavelmente ele iria jogar uma partida diante do Volta Redonda. A gente jogando em casa, nós temos que agredir o adversário. Coincidiu na expulsão dele e o Marcelo jogou contra o Volta Redonda. Talvez jogando fora, se eu fizer a opção de jogar com o Pimentinha, talvez eu utilize o lateral. A gente está tendo o retorno do Marcos Martins, que também faz uma linha de quadro defensiva muito boa. Caso ele não tenha condições e se caso eu venha fazer a opção pelo Pimentinha, provavelmente eu coloque o lateral com uma característica mais de marcação. Mas não que o Lucas não marque. O Lucas tem um bom senso de posicionamento. O um contra um dele defensivo é bom. Mostrou isso, principalmente no jogo contra o Luverdense, lá em Lucas do Rio Verde. Ele foi muito bem nesse sentido. e agora a opção de fora foi justamente que o Tupi explorava muito também a questão da bola aérea, que a gente até sofreu um gol numa jogada assim, porém evitamos vários outros. O Marcelo, por jogar de zagueiro também, tem um bom tempo de gol. Mas agora, provavelmente aí, com essa volta do Lucas, a gente tem a parte defensiva equilibrada e ele é um jogador muito agudo, que passa bastante. Então, a gente passa a ter dobras e a ver também pelo lado direito do campo. Em relação à questão das expulsões, conversamos com os jogadores. Não que não pode ter expulsão, até porque, se em algum momento tivermos de trocar uma jogada de gol do adversário ou parar a jogada, talvez eles tenham que fazer essa leitura. O que não pode ter, e a gente conversou bastante essa semana, de uma forma até mais dura com os jogadores, não pode ter expulsão da maneira que aconteceu. Foram duas expulsões, principalmente a do Everton, que é totalmente evitável, até uma jogada de ataque nosso. E a gente conversou com os atletas, espero que não volte a acontecer. Já são quase 20 jogos no ano, raríssimas expulsões, mas, poucas expulsões, mas na realidade acaba atrapalhando todo o plano, principalmente pelo momento, quando aconteceu, com 20 minutos, 20 e poucos minutos de jogo. Espero que isso não volte a acontecer. Como eu sempre cito, um grupo responsável, mas é claro, quando você tem 30 atletas, às vezes tem um, dois, que o pensamento em algum momento acaba destoando um pouquinho. Mas se isso é questão de ajuste também, espero que não volte a acontecer. Não, com a expulsão do Avento Eleno, você perdeu um jogador bastante dinâmico para esse jogo. Queria que você falasse um pouco sobre as características que você perdeu, o que você espera preencher no substituto dele. E também queria que você falasse sobre o que aconteceu com o clínio no meio da semana, se ele vai para o jogo, se está tranquilo. Comentasse um pouco sobre isso e também sobre a provável presença do Tio no banco de reservas. É, na escalação toda, né? Vamos lá. Bom, a questão do Everton, a gente trabalhou duas situações aí. Nós temos o Serginho e o Yuri, que tem um trozamento bastante tempo, o Serginho, aí o Yuri passa a exercer a função do Everton, que tem mais liberdade para chegar na frente. E trabalhamos também um pouco do Yuri mais fixo e o Jússia chegando mais. Então, vamos, está todas as duas situações bem trabalhadas que a gente pode até utilizar dentro do jogo, dependendo da partida. Em relação ao Tio, ele vai como opção, já vai como opção de banco aí, com grande chance de jogar um pouco. Trabalhou muito bem essa semana e a semana passada a gente achou um pouco arriscada ainda, estava voltando de lesão e essa semana ele fez todas as atividades, igual a todos os atletas e não teve problema nenhum. Qual foi a outra? O Plinio. O Plinio joga. O Plinio foi mais um desgaste mesmo, cansaço, e a gente poupou ele de duas atividades. É como você fala, esporte é um rendimento. Em algum momento o outro atleta vai sentir, a gente trabalha para evitar a lesão, mas vai ter um momento ou outro acaba tendo uma ou duas lesões. No Paulista, e hoje está se confirmando isso, a gente teve um número em excesso, mas muito em razão da pré-temporada, o pouco tempo de pré-temporada que a gente teve, o pouco tempo de descanso que os jogadores tiveram, principalmente aqueles que vieram de Série B. Agora não, a gente conseguiu estabilizar isso aí. Algumas situações aí é normal mesmo, principalmente quando, igual lá a gente fora, que a gente jogou com uma menos quase do jogo inteiro, um campo muito pesado também como foi lá em Lucas do Rio Verde, acaba desgastando mais, principalmente o pessoal de defesa que teve que meio que correr dobrado. Para a gente finalizar aqui, queria que se falasse um pouquinho da contratação do Pengorari, que é um goleiro que está chegando aí agora, você está com uma dor de cabeça muito grande, ainda maior no setor dos goleiros aí, dor de cabeça boa, porque são três ótimas opções que você tem para escolher, queria que se comentasse um pouquinho essa contratação e como vai prosseguir essa briga pela vaga titular do grupo do Botafogo. Não tem briga, o Thiago é o titular, já deixei isso bem claro, não sei quando sentir o momento que seja a hora de trocar. O Thiago está voltando agora, está indo com opção de banco, o João Lucas foi acionado e foi bem, às vezes de repente até pela falta de ritmo de jogo que tem jogado pouco nos últimos anos, em algum momento dentro do jogo vai oscilar um pouco, mas já está conseguindo estabilizar, mas a gente pelo grau de responsabilidade que é o que representa para o Botafogo essa série C, a gente está tentando se fechar de todas as formas para que a gente foi para o João com o João das últimas partidas com o João Lucas e com o garoto dos juniores, o Peterson no banco. Não que o Peterson não tenha qualidade, mas são situações que podem acontecer. Na nona rodada encerra as inscrições e a gente pode acontecer com o João ou com o Thiago de ter uma lesão mais grave e você não poder escrever mais jogador, imagina você chegar no jogo do acesso tendo que decidir com o garoto dos juniores. Reiterando, é que isso não tem qualidade, mas pelo que representa o ano do Botafogo a gente não pode correr um risco desse. Então por isso a contratação de mais goleiro para a gente ter três goleiros de bom nível porque goleiro você tem três você pega um exemplo da nossa lateral direita que a gente tinha Marcos Martins de repente o Diego Tavares e tivemos que jogar com o Carlos que era um zagueiro improvisado em várias partidas até a chegada do Lucas Teilo. Então o goleiro pode acontecer com o goleiro. É uma situação então por isso que a gente teve esse cuidado a direção fez um esforço para trazer e que bom que nós conseguimos um goleiro também de um bom nível. Um goleiro que já bastante experimentado bem formado no Palmeiras com boas passagens por Guarani o Oeste agora recente o Linense e a gente hoje passa a ter um elenco de três goleiros de bom nível e eu acho que é muito importante para a sequência da competição. Obrigado.